... da criança. Agora, Camila, vamos ensinar então para quem está em casa alguns exercícios? Vamos. Na verdade, eu estava ouvindo as divinas falarem aqui, e a realidade é que tem crianças que têm a personalidade já o conservador de vida. Isso vai agravando ao decorrer do tempo, né? Lá na cena, que é a nossa escola de teatro, que a gente tem crianças a partir de 5 anos de idade, a gente vê crianças chegando sem falar nada, como a Ludi falou. Ela chega, olha para frente, não tem quem faça ela responder. E hoje, depois de alguns anos estudando teatro, a gente tem um resultado que é uma competência. Então, a gente fala que teatro é para a vida, e a partir de 5 anos vai estar contribuindo para o desenvolvimento da fala, da comunicação, da expressão cultural em todas as crianças. A gente tem exercícios, como a Tela falou, com outras cartelas, a gente tem exercícios que trabalham a criatividade, da criatividade, a timidez, até falar em público. Então, o teatro, ele vai tratar daqui de uma forma, por exemplo, eu vou dar um exemplo de exercício. Por que eu não posso dar uma teatro com elas aqui? Porque no teatro, a gente precisa do grupo. É diferente de aula, para interpretação, para TV. No teatro, a gente precisa da integração de um grupo de no mínimo 6 crianças, para que a gente consiga fazer os exercícios. Então, ela é treinando os lugares. Isso, exatamente. Até para integrar a um grupo, né? Então, um dos exercícios que a gente faz é pegar uma dupla, várias duplas na sala de aula, e a gente faz como se uma das duplas fosse um marionete, um bonequinho marionete. E o outro vai comandar ele. Então, são linhas imaginárias. Está aqui a linha do bracinho, a linha da perninha, E o que o amiguinho for comandando, ele vai fazendo. Isso vai trabalhar a expressão corporal. Um com um exercício que trabalha muito a integração deles. É o exercício da dança junto com o nome. Então, a gente faz um círculo com todas as crianças, e um comanda, né? A Maria. A Maria fez o gesto do nome dela. O outro vem Maria. José. E eles vão repetindo. Cada nome tem um movimento diferente. Isso faz com que eles se conheçam e já vão integrando o povo. Então, quer dizer, uma vez aqui, a criança sempre fica ali a parte em que ela comanda alguma coisa, né? Sim, até para trabalhar a autoestima, né? Então, todos os valores que são importantes na princípio da pedagogia são importantes também do teatro. Então, a gente vai aos poucos, claro, para fazer a minha atrapalhância, é muito mais prazeroso e gostoso de estar lá, que são os carinhos. Então, elas aprendem brincando, aprendem com os alunos de atrás.